Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, diante do Pai Vem, assim como estás, diante do Pai Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, diante do Pai Vem, toda língua confessará ao Senhor Todo velho se dobrará Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá Toda língua confessará ao Senhor Todo velho se dobrará Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá Toda língua confessará ao Senhor Todo velho se dobrará Todo velho se dobrará Todo velho se dobrará Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá Vem, assim como estás, diante do Pai Vem, assim como estás, diante do Pai Vem, assim como estás, diante do Pai